o Yo, you're Beverly's boy shit, I guess I am home they're round back Seguridade pesada. Eu vou pegar uma foto de cima se eu fosse você, ok? Eu tenho que ir. Essa conversa nunca aconteceu. Sim, eu tenho você, homie, é bom. Mulheres, eu venho aqui. Deuces? Maravilhoso, eu vou pegar tudo. Ok. Eu vou pegar tudo. Eu quero dizer, aparte de algumas fotos fotos com orçãs e criações, mas eu poderia fazer isso em uma coma. Eles realmente são o mesmo o mundo todo, sabe? Ok, dame um segundo. Então, assim, em Inglaterra, minha ajuda iria totalmente fazer isso para mim. Mas eles estão, tipo, super preocupados de ser arrestados e totalmente ferramados por caras escutadas na U.S. Jail, sim? Então, tipo... Isso é tão... Isso é tão... Total drag. Eu quero dizer, A U.S. taxa-pareira lhe dá dinheiro para me proteger e ser meu servidor. Então eles deveriam, tipo, fazer o que eu digo. Mesmo se fosse, tipo, Lick meu chão, ou Buy me drogas, Ou, tipo, Performar um sexo com meu cão. Você sabe? A taxa-pareira deveria totalmente ganhar seu dinheiro, certo? Eu quero dizer, quando nós tínhamos um empire, O quer um pai груbo vai fechando as gássas, E então foi incrível! O que está acontecendo? Nós vamos poderávrir! Forcam! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele está fazendo cego. Um bom trabalho desse mundo. É um balãozinho. Um balãozinho. Não são fechando as batidas. Uma balãozinho. Eu estou fazendo... É um balãozinho. Um balãozinho. Um balãozinho. O que é isso que a gente faz? Interestes, apenas 33.4%. Lombank, nós somos o banco americano. Incrível, cara! Essa foto é solidão de gold! Isso é mais do que a mudança climática! Imagina as notícias. Todos esses heinous puns. Eu vou ser rico! Não você quer dizer que nós? Oh, sim, sim, sim. Mi casa, tu casa, você sabe, eu vou te ver mais tarde. Eu preciso pegar isso para impressão. Eu preciso pegar isso. Eu tenho o caminho que você precisa para fazer uma ótima noite. Você pode dizer que eu não desgrace. Drague meu nome all over the place. Não importa mais. Você pode dizer que eu vou te ver mais tarde. Eu acho que eu vou te ver mais tarde. 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 Eu acho que eu vou te ver mais tarde. Eu acho que eu vou te ver mais tarde. E agora eu vou te ver mais tarde. O que é isso? 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 Isso está acontecendo! Estes longe do carro! Mas eu sou especial! Isso não deveria acontecer! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, sim. Bem. Posso ter um autógrafo? O que é isso? 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 O que és isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem algum problema ou algo? Ei, você é um cliente especial. Eu vou cuidar de você. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.